Boa noite meus amores, vamos lá para o nosso quarto dia de aula, hoje é quinta-feira e hoje nós teremos a aula de matemática, então separa aí os materiais, o livro de matemática e hoje nós teremos literatura e a nossa historinha da placa amarela e a panela da clara bela, então vamos cantar? Boa noite coleguinha, como vai? Boa noite coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos, boa noite, boa noite, boa noite! Agora iremos cantar a música do passarinho Se o meu passarinho voa, eu também quero voar Se o meu passarinho voa, eu também quero voar Com o biquinho para o chão e as asinhas para lá Com o biquinho para o chão e as asinhas para lá O pé, o pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão O pé, o pé, o pé A mão, a mão, a mão Se o meu passarinho dançar, eu também quero dançar Se o meu passarinho dançar, eu também quero dançar Com o biquinho para o chão e as asinhas para lá Com o biquinho para o chão e as asinhas para lá O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão Se o meu passarinho pula, eu também quero pular Se o meu passarinho pula, eu também quero pular Com o biquinho para o chão e as asinhas para lá Com o biquinho para o chão e as asinhas para lá O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão Agora iremos cantar Há uma musiquinha Que temos que fazer os movimentos Então vamos todo mundo Fazendo os movimentos com o dia Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Vindo o lobo, todo mundo contiga Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Legal! Agora iremos cantar A musiquinha da Boboletinha Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Agora daremos início A nossa aulinha Hoje nós iremos falar sobre o real Sobre o dinheiro Que é o nosso real E como é que nós movimentamos a economia do nosso Brasil Do nosso país É através do dinheiro E não é diferente para a nossa cidade Nós movimentamos a economia da nossa cidade Através do dinheiro E nossos pais para se manter e nos manter O que é que eles precisam fazer? Trabalhar Para no final do mês Ter o seu dinheirinho para nos manter Não é? Para comprar remédios Alimentos Calçados Roupas Então O nosso dinheiro Ele é movimentado Em toda a cidade E nós temos o dinheiro Em Aqui Duas formas Nas cédulas E nas moedas Vamos conhecer? Aqui nós temos A nota de 100 A nota de 100 reais Essa aqui Nessa cor É a nota de 100 reais Temos também A nota De 50 reais Que é essa aqui Temos a nota de 20 reais Essa nota aqui Temos a nota de 10 reais A nota de 5 reais E a de 2 reais Vocês já viram alguma dessas cédulas? Quem já viu? A de 100 De 50 20 10 5 Ou 2 reais Agora Nós iremos conhecer As moedas Vocês já Tenho certeza Que vocês já ganharam Algumas moedinhas Para colocar no cofrinho Para comprar doces Não é? Então Aqui temos A moeda De 1 real Aqui A moeda De 50 centavos Moeda De 25 centavos 10 centavos E 5 centavos Então Essas são As duas Formas do dinheiro Que é as cédulas E as moedas Agora Iremos para Nossas atividades Organizamos Organizamos o nosso Padre Agora Daremos início As nossas atividades Peguem o livro De matemática Abram na página 118 Aqui Vamos Fazer as nossas atividades Sobre o nosso dinheiro O nosso dinheiro Circula em cédulas E moedas Observe cada grupo Das cédulas Abaixo E qual representa O menor valor Vamos lá Observar Aqui As nossas cédulas Que temos As cédulas De 10 reais 5 reais 20 reais 50 reais E 2 reais Qual dessas cédulas Representa O menor valor Desculpa 2 reais Não 100 reais Então vamos lá Novamente 10 reais 5 reais 20 reais 50 reais E 100 reais Qual é a menor Nota Qual o menor valor Falem aí Pra que 2 reais Muito bem 5 reais E vai marcar aqui Pra vocês Observarem Tranquilo 5 reais Vamos para a próxima Das moedas Abaixo Qual representa O maior valor Vamos lá Aqui nas moedas E aqui é que vocês Respondam Qual representa O maior valor Aqui temos A moeda De 1 real 25 centavos 10 centavos E 5 centavos Qual representa O maior valor Vamos lá Muito bem 1 real 1 real representa Um maior valor Vamos para o próximo Ligue cada produto As células De valor Igual Então vamos lá Aqui nós temos Uma camisa Esta camisa Está custando 20 reais Aqui o valor Da camisa Aqui temos Um boné O boné Está custando 10 reais Aqui nós encontramos Um chaveiro Este chaveiro Está custando 5 reais Agora teremos Que ligar O valor Para a célula Corretamente Vamos lá Primeiro temos A camisa Aqui 20 reais Onde podemos Ligar Muito bem Aqui Duas notas Duas Cédulas De 10 reais De 10 reais 10, 10 20 Então vamos Ligar O próximo produto É o boné 10 reais Onde está A célula De 10 reais Muito bem Vamos Ligar O próximo produto É o chaveiro 5 reais 5 reais Onde está A célula De 5 reais Ótimo Vamos Ligar O próximo Diz assim Observe a tabela De preços De alguns Lanços De uma Lanchoneta Então aqui Então aqui Nós Vemos que A água Está custando 1 real O próximo É o picolé Que está Custando 2 reais 5 reais E depois Temos O sorvete Que está Custando 5 reais Agora vamos Vamos lá Quantos reais São necessários Para comprar Um sorvete E uma água Vamos lá Qual o valor Do sorvete Observem aí O sorvete É 5 reais Então nós vamos Colocar Primeiro quadril O valor Do sorvete Que é 5 reais E depois O valor Da água Qual o valor Da água Então Qual o valor Da água Vamos lá Observem 1 real Então vamos Colocar o valor Da água No quadril 1 real Agora Vamos ter Que juntar Acrescentar Lembra Da nossa Adição Vamos Vamos trabalhar Agora 5 reais Do sorvete Mais 1 real Da água Vamos juntar 5 mais 1 Igual a Vamos lá Que é precisa De vocês 5 mais 1 Muito bem 5 mais 1 É igual a 6 6 reais Teremos 6 reais Para comprar Esses lanches Água Com sorvete Vamos para o próximo Quantos reais Quantos reais Serão necessários Para comprar Um picolé E uma Água Vamos lá Estar pedindo Primeiro O valor Do picolé Qual o valor Do picolé 2 reais 2 reais Teremos Que colocar No quadrinho O valor Do picolé É 2 reais Mais O valor Da água Quanto? Muito bem 1 real Agora Faremos A nossa Adição Novamente Vamos Juntar os valores 12 reais Do picolé Mais 1 real Da água Então 2 mais 1 É igual a Vamos lá 2 mais 1 Muito bem 3 reais Então O valor Do solvete E da água 5 mais 1 É igual a 6 reais O valor Do picolé E da água O picolé É 2 reais Mais 1 real Da água Então 2 mais 1 É igual A 3 Vamos Para o próximo Qual é A compra Mais Cara Marque Sua resposta Com X Agora Vamos Observar A primeira Compra Que foi Do solvete E da água Qual o valor 6 reais E a próxima compra Foi Água E o picolé Então Está pedindo para marcar A compra Mais cara Ali Valor Mais alto Foi O sorvete E da água Ou do picolé E do picolé Foi Voltamos Agora Iremos Para a nossa Última página Na página 120 Faça uma Estimativa E circule Dentro de cada Grupo de objetos Os que tem mais Atributos indicados Abaixo Então Peça a ajuda Do responsável Que auxilia Vocês Nas atividades No caso O papai A mamãe Ou outra pessoa E vamos fazer Essas atividades Juntos Vocês vão Circular Os produtos Mais Caros Aqui Vamos lá Temos um carro Um computador E uma TV Quais desses três São os mais caros É o carro É o computador Ou é a TV Vamos lá Muito bem O carro Então nós vamos Circular O carro O carro é o mais caro Agora vamos lá Aqui nós teremos Que circular O mais barato É a bicicleta A TV Ou a bola Qual desses três Custa menos É o mais barato Bicicleta TV Ou bola Muito bem A bola Então Vamos Circular Agora Nós concluímos Todas as nossas Atividades De matemática Iremos agora Para uma revisão Das nossas Pontinhas De subtrair E somar Quem lembra aí Aqui nós temos Aqui Nas de cima As de adição Que é a de somar Lembra Das nossas Regrinhas E quando tiver O sinalzinho De mais A cruz Teremos que juntar Acrescentar Então serão as pontinhas De mais De somar Aqui nós temos Os números E ao lado Umas cores Para se destacar Para vocês contarem Juntos Vamos lá Dois Mais Um Vamos lá Um Dois Três Então Dois Mais Um É igual A Três Vamos colocar O número Aqui dentro Vamos para a próxima Três Mais Três Três Mais Três É igual A Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Igual A Seis Quem quiser Pegar uma folhinha Para copiar Todos os números E montar Todas as pontinhas Para fazer É muito melhor Tá certo? Vamos já Com cuidado Quatro Mais Um Quatro Mais Um Quanto é Quatro Mais Um Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Temos Cinco Então Quatro Mais Um É igual A Cinco Vamos colocar O número Cinco Agora Iremos Para Continhas De Subtrair Que é Diminuir Tirar Vamos lá Vamos lá Aqui nós temos Os números Três Menos Dois Ou três Tira Dois Aqui nós temos Três Cores Agora estão pedindo Para tirar Dois Tenho três Um Dois Três Tira Dois Eu vou tirar Dois Com quantos Eu fico Apenas Um Então Três Menos Dois É igual A Um Vamos Para o próximo Aqui temos Quatro Menos Um Ou Quatro Tira Um Tenho Quatro Um Dois Três Quatro Preciso Tirar Um Vamos Contar Com quantos Eu fiquei Um Dois Três Fiquei com Três Agora vamos lá Quatro Tira Um Quatro Menos Um É igual A Três Vamos para a nossa Última Continha Cinco Menos Três Eu tenho Cinco Vamos Contar Um Dois Três Quatro Cinco Eu tenho Cinco E preciso Tirar Três Vamos lá Um Dois Três Vamos Contar Quantos Eu fiquei Um Dois Fiquei com Dois Então Cinco Menos Três É igual A Dois Gostaram Da nossa Revisão Das nossas Pontinhas Assim Nós concluímos E agora Iremos Para Literatura E agora Vamos para a Hora da Nossa Historinha A nossa Historinha Da Vaca Panela E a Panela Da Clarabela Quem quiser Ouvir a Historinha Novamente É só pedir para o adulto Que está acompanhando vocês Nas atividades Contar Novamente Tá bom Agora iremos Para a Página 41 Na Página 41 Diz assim Copie o nome dos animais Que podem ser criados Em uma Fazenda Depois Ilustre Cada Animal Então Quais são os animais Que vivem em uma Fazenda Vaca Bode Cavalo Galinha Pato E porco Então Aqui vocês vão escrever O nome de cada um animal Repetir O nome de cada animal E depois desenhar Cada um dos seus espaços Depois Qual dos animais Acima Fez o cocô Na panela Foi a vaca Foi o bode O cavalo A galinha O pato Ou foi o corpo Muito bem A vaca Então escreve aqui O nome da vaca Próximo Na página 42 Escreva a letra inicial Do nome das figuras E descubra O que Clara Bela Fez Em uma Em sua Grande panela Aqui Temos a imagem De um bolo Rede Igreja Gota Árvore Dado Escova Ilha Pneu E ovo Agora Liga o rabo Ao nome de cada animal Que podemos encontrar Em uma fazenda Aqui Temos Este rabinho aqui De quem pode ser? Do cavalo De uma vaca Ou de um pouco Muito bem De um pouco Então vamos ligar Primeiro rabinho Para o nome pouco E este aqui no meio De quem será este rabinho? Do cavalo Ou da vaca Muito bem Do cavalo Então vamos ligar Para o nome cavalo E este último É da vaca Então vamos ligar E assim nós concluímos A nossa atividade De literatura Te espero amanhã Tchau Tchau